e boa tarde pessoal hoje eu vou ensinar você primeiro tudo bem com vocês comigo tudo bem graças a deus então hoje eu vou ensinar vocês derramei açúcar aqui gente a fazer broa de amendoim esse já é o meu quarto vídeo de broa no youtube tem o broa normal tem broa de coco tem broa de fubá e essa vai ser broa de amendoim então como vocês estão vendo eu já botei quatro ovos aqui quatro ovos aqui então vai ser quatro xícaras de açúcar as xícaras são bem mais cheia do que as outras porque o amendoim ele é um pouquinho salgadinho né então aqui tem uma xícara de açúcar e aqui tem mais três aqui tem duas colheres bem cheia de margarina ela já tem sal por isso que eu tô sem margarina sem sal e nessa de amendoim eu boto um pouquinho menos de margarina porque o amendoim já é gordinho né então e aqui eu tenho 2 xícaras de amendoim e aqui eu tenho 2 colheres de fermento químico gente eu vou triturar meu amendoim aqui ó o forno já tá aquecendo em 200 graus lá vai barulhentinho isso aqui pessoal então tá eu vou passar tudo aqui e vou depois eu gosto mostrando pra vocês tá então aqui eu já misturei alguma coisa então pessoal ó mostrando pra vocês que eu não quero quebrar muito é só dar uma ligeira quebrada ó então 2 xícaras de amendoim e fiz desse trituradorzinho aqui ó bem tranquilo pra quem não tem aqueles eu não tenho aqueles triturador aqui né então eu tenho esse daqui e eu tô fazendo broa pra vender pessoal então estavam me pedindo essa de amendoim lá no meu trabalho então deixa eu resolver fazer e se vocês estão gostando dos meus vídeos vão lá gente sigam me sigam lá no youtube deixa um joinha lá pra mim olha a massa como ficou bem bem cremosa ó vou só uma leve batida assim mesmo agora eu já vou pôr o fermento porque a broa o fermento a gente tem que botar no início não é que nem o que a gente bota depois né porque se eu botar o polvo o fermento depois que eu boto o polvilho eu já não consigo mais misturar gente porque a minha broa eu não sovo ela não amasso ela eu dou o ponto aqui vou tirando os pedacinhos pra fazer e o polvilho eu também não tenho medida pessoal eu vou botando até dar o ponto mas eu mostro direitinho pra vocês tá procuram fazer sempre mais molinha massa botam umas quatro no forno e vão testando o forno porque assim ó o meu forno ele é um forno bem antigo ele é muito bom mas ele já tem uns 20 anos e a minha o meu jeito de fazer broa é assim ó ele começou a corar em cima eu já tiro quando eu sei que tá boa e é polvilho azedo gente caiu meio espatular no chão depois eu ajo é polvilho azedo gente não faço minhas broas são todas feitas com polvilho azedo oi acho que virei demais aqui gente nesse ponto aqui eu já tenho que botar a mão porque a gente tem que saber o ponto certinho né e eu só consigo saber na mão mas tem uma mosca não achei que tinha botado demais mas não vou botar mais um pouquinho então assim ó quatro ovos quatro xícaras de açúcar duas colheres bem cheinhas de margarina duas xícaras de amendoim triturado e duas colheres de sopa bem cheinho de fermento químico e vou botando polvilho aos pouquinhos porque o polvilho é uma coisa que se tu deixar a gente fazer a massa e deixá-la paradinha um pouquinho ela vai secar então tem que ter muito cuidado se por acaso se por acaso vocês fizerem uma receita de broa e ela acabar ficando dura vocês não botam água ou aumenta mais um ovo mais uma xícaras de açúcar para tentar dar o ponto ou vocês colocam margarina tá gente vocês nunca botam água porque vocês vão perder toda receita de vocês tanto água quanto leite tem uma amiga que ela foi fazer e faltou polvilho ela botou tapioca como a tapioca é úmida ela desandou toda a massa dela então cuidado e eu sempre tenho assim polvilho em casa sobrando pra mim nunca ficar sem no caso de que não der né então aqui gente eu já vou parar de botar polvilho olha aqui ó a massa já tá no ponto ó já tem um polvilho aqui na volta vou levar bem pertinho de vocês para vocês verem que a massa já tá no ponto olha eu não sovo a massa tá ligando ela com bastante delicadeza porque ó já tá no ponto essas farelinhas de polvilho aqui que ficaram por fora a gente vai sumir se precisar que vocês verem que a massa gruda na mão vocês molham a mão aqui ó só no pozinho ó pegue a bolinha faça uma bolinha ó vou deixar aqui descansar um pouquinho enquanto eu lavo a minha mão e as bolinhas para vocês verem eu já deixo as formas tudo untado gente aqui deixe elas tudo untado já para não perder tempo bolinha feita a primeira fornada eu boto elas bem ralinhas assim ó vou botar só três aqui nessa forma aqui ó porque eu vou levar o forno para ver se ela as vezes ela cresce muito que ela gruda né opa ficou grande demais gente então vou enrolando aqui depois já mostro para vocês elas já estão prontinhas aqui ó então daqui a pouquinho eu já volto com elas assadinhas para vocês já enrolei tudo assadinhas pessoal então olha aqui como elas ficaram ficou com gostinho daqueles cookies sabe que a gente compra vou partir uma aqui para vocês verem tá com uma mão só mas olha delícia macia 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 muito macia hum hum muito macia mesmo então é isso pessoal fiquem todos com Deus até o próximo vídeo realmente ficou muito gostosa ó bem fofinha bem maciazinha até mais fiquem todos com Deus tenha uma ótima semana beijos tchau